A chuva, a chuva é se não parar Pois eu vou fazer uma presa Pra ver o nosso senhor A chuva parar E molhar o meu divino Que é muito lindo, que é mais do infinito É puro, é ver o inocente Com uma flor, o famoso almoço Não molha mais o meu amor assim Por favor de uma ruína Não molha mais o meu amor assim Chove, chuva, chuva e se não parar Chove, chuva, chuva e se não parar Saque, tin, saque, bem E molho com o cara Não molha mais o meu amor Não molha mais o meu amor Saque, tin, coro com o cara Não molha mais o meu amor Saque, tin, saque, tem, coro com o cara Dormir, dormir, a chuva A chuva, 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 chuva e se não parar O que é isso? O que é isso?